Olá pessoal, eu me chamo Peter, alguns de vocês devem até me conhecer pelo YouTube, com certeza, mas alguns de vocês não. Enfim, assim, eu tenho vários canais no YouTube com milhões de inscritos, como foi apresentado agora. Inclusive, eu apresento um canal inédito com mais de 10 milhões de inscritos, de cultura pop, né? Eu sou o maior canal de cultura pop apresentado do mundo. Mas o que muita gente não sabe é que, sim, eu estou na internet desde 99 produzindo conteúdo na internet, né? Que foi quando eu criei meu primeiro site. Eu tenho vários projetos online que muitos de vocês já devem ter esbarrado, com certeza. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e eu queria começar com uma pergunta simples, ok? Você tem chefe? Você trabalha para alguém? Tem que acordar cedo, né? Pegar a condução todos os dias, chega no trabalho, bate cartão, ainda precisa responder para um chefe? Às vezes até um chefe chato? Você não vai enriquecer tendo só um chefe. Não vai. Mas calma que agora eu vou explicar para você que você só vai enriquecer se não tiver um chefe. Sim, vários chefes para você alcançar a riqueza. Exatamente isso que você ouviu, ok? Você vai aprender que se é para bater cartão, tem que ter mais de um cartão. O que eu vou contar aqui é exatamente a prova que você precisa para acreditar em mim. Porque eu sou a prova. Eu vou explicar melhor. Ok? Mas antes eu tenho que voltar alguns anos. Quando eu era garoto, poucos anos, ok? Assim, vamos lá. Eu sempre disse que existem duas formas de você ser compensado na vida. Pelo menos, para mim, sempre foi assim. Que é com dinheiro, lógico, né? E com feedback. Com a resposta do seu trabalho. Ou seja, é quando você sabe que o que você faz está ajudando as pessoas. Eu adoro isso. Adoro esse feedback positivo das pessoas. Porque eu sei que o que eu estou fazendo está sendo positivo. E eu sempre me vi como criador de conteúdo. Sempre. Assim, se eu tivesse que me definir, seria exatamente assim. Criador de conteúdo. Desde criança, eu estou lá fazendo os desenhos. Correndo para mostrar meus desenhos para alguém. Para saber o que eles acharam do meu desenho. Enfim. Outra coisa que eu sempre fui. Que eu vou deixar claro, inclusive, aqui, começando com vocês. É protagonista da minha vida. Eu nunca me contentei em ser um coadjuvante. Ou seja, ter alguém para decidir por mim. Muito menos ser um espectador. Muito menos. Eu não vou deixar minha vida passar. Eu não vou ficar vendo minha vida passar. Eu não estou aqui para ver a minha vida passar. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei meu primeiro computador. Desse tamanho, assim, né? Tipo, parecia a torradeira, né? Aquele das antiga lá no meio dos anos 80. Imagina o que era um computador. E assim, o que existia para se fazer com um computador no meio dos anos 80? Pô, não tinha internet. Não tinha rede social. Você não podia fazer praticamente nada que a gente faz hoje. Eu tinha que usar o computador para programar. Que loucura, né? O computador programa, né? Dá para usar um computador para programar. Então, foi assim que eu aprendi a programar. Eu não entrei em faculdade. Eu não fiz faculdade. Eu adorava criar programas e chamava as pessoas para ver o resultado. Da mesma forma que eu fazia com os meus desenhos, né? Então, assim, naquele momento, eu tinha duas paixões. Posso dizer que eu tinha duas paixões. Computador, né? Programação. E revistas em quadrinhos. Também adorava revistas em quadrinhos. Adorava super heróis, essas coisas. Então, eu já estava embutido na veia, na minha veia energística. Os anos passaram e eu comecei a trabalhar, né? Tinha que acontecer isso. E eu comecei justamente a trabalhar como programador. Eu fui desenvolver um sistema para uma importadora, no caso, tá? Mas eu sabia, dentro de mim, que não era aquilo que eu queria para mim, sabe? Eu adorava o trabalho para ser honesto. Adorava o que eu fazia. Porque eu estava criando, inclusive, o sistema. Então, eu fazia do meu jeito. Mas, como eu falei, eu sou o protagonista da minha vida. E eu ficava lá, nas horas vagas, criando estratégias de como conseguir mais dinheiro. O tempo todo pensando o que eu posso fazer para conseguir mais. Bem, aí aconteceu algo que mudou a minha vida. Em 1998, eu conheci a internet. Exatamente nesse ano. Lá nesse trabalho que eu estava programando. Assim, eu programava um sistema offline e conheci a internet. Que era, finalmente, o meu contato com o mundo, né? E, assim, eu conheci a internet por um site de emulação. Joguinho de Atari, de Nintendo. Acho que quem é das antigas vai lembrar disso. Ou quem está no mundo nerd vai saber também o que eu estou falando. Então, eu fiquei fascinado com aquilo. Caramba, eu posso fazer download dos jogos antigos. De Atari, de Nintendo, de Mega Drive. Eu quero isso para mim. Aí, o que eu fiz? Eu quis criar um site daquilo. Me dediquei, porque eu sabia programação. Me dediquei a aprender programação para a internet. E fiz um site de emulação. Ou seja, estreei na internet com um site de emulação. Emulação de games, de games antigos. Fazendo download de games. Então, assim, eu estava simplesmente vidrado com a internet. Porque a minha criação agora não precisava ser só para uma pessoa, duas ou três. Era para muita gente. Eu sabia que era aquilo que eu queria para a minha vida, sabe? Internet. Quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero. Nesse meio tempo, eu acabei indo trabalhar em outra empresa. Ali aconteceu outra grande mudança da minha vida. Bem, vamos lá. Além de programação e quadrinhos, outra paixão que eu tinha adquirido na vida era a música, ok? Eu tinha uma banda. Eu tocava na noite, aos fins de semana. Enfim, toquei na televisão e tal. Então, um dia, eu recebi um telefonema do baterista da minha banda. Me perguntando se eu gostaria de tocar Beautiful Day do U2, a música do Beautiful Day do U2, no nosso próximo show. Eu disse que sim, mas tinha um problema. Essa música, ela era muito alta para a minha voz. Eu teria que gritar para cantar essa música. Tipo, eu não alcançava essa nota. Então, eu pensei, porra, bem que podia existir um site de cifras na internet onde a gente pudesse mudar o tom das cifras, da música, né? Mas pera, né? Eu sou programador. Eu estudei programação para a internet e também sou músico. Olha que bacana. Olha que útil e agradável ao mesmo tempo. Então, eu resolvi criar um site de cifras onde a pessoa pudesse mudar o tom e também que mostrasse os desenhos dos acordes. Esse site, muita gente conhece hoje como cifras.com.br. Foi o primeiro site no mundo a ter essa funcionalidade. Essa não, essas. Nenhum outro site no mundo tinha isso. Eu comecei com um diferencial muito grande, inovador. E isso fez toda a diferença, né? Aliás, inclusive, é até bom a gente conversar sobre isso, né? Porque muita gente bate na tecla de que, na minha época, era muito mais fácil fazer sucesso do que hoje, ter ganhos do que hoje, porque tinha menos concorrência. Muito pelo contrário. Você, para fazer sucesso antigamente, você tinha que surgir com uma ideia inovadora. Pode ver que muitos milionários que tem hoje aí surgiram com ideias inovadoras. Digo, milionários dos anos 80, dos anos 90. Hoje em dia, você tem muito mais recurso à sua mão. Você tem internet para divulgar. Como é que você fazia um site, um projeto na internet, como é que você conseguia divulgação naquela época? Você tinha que soar, você tinha que acontecer com algo muito diferente. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu fiquei vidrado porque começou a vir uns feedbacks, porque justamente agora foi uma coisa inovadora. Então, começaram os feedbacks massivos para mim. E-mails, as pessoas falando comigo no meu trabalho, porque eu não tinha largado o trabalho ainda, né? Então, assim, no começo, eu comemorava os acessos do site diariamente. Eu lembro, inclusive, quando eu comemorei com a minha mulher, os primeiros 50 acessos no dia. E 50 acessos, imagina o que é 50 acessos no site hoje em dia? É quase nada. E sem nenhuma divulgação, tá? E aí, na semana seguinte, para vocês terem noção, já eram mil acessos por dia. E na semana seguinte, 10 mil acessos. E o crescimento foi insano. Foi insano, porque era uma coisa que todo mundo não tinha. Eu respondi, eu corei a dor de muita gente. Eu já tinha ganhado. Inclusive, antes, um cheque de 50 dólares com o meu site de emolação. Aquele mesmo site que eu falei para vocês. Mas não era algo recorrente, nem um valor significativo, tá? Mas eu lembro, sim, da minha comemoração com esse cheque. Eu corri, liguei para o meu pai. Meu pai, eu falei para o meu pai, pai, eu acabei de ganhar um cheque com a internet. É possível ganhar dinheiro com a internet? Meu pai, caramba, não é possível. Então, pega esse cheque aí, coloca num quadro, faz uma moldura. Eu falei, pô, vamos fazer isso. Mas eu não aguentei. Eu acabei correndo, fui descontar o cheque no banco. Pô, 50 dólares. É 50 dólares, a gente vai perder. Mas, enfim, está aqui, o que vale que está aqui. Então, assim, aí eu comecei a ganhar dinheiro com a internet de verdade. Depois disso. Eu comecei a receber cheques mensais pelos espaços publicitários que eu vendia no meu site novo. Lembrando que eu ainda trabalhava. Eu tinha que bater cartão. Mas eu disse que eu não vou olhar a minha vida passar. Eu não sou espectador, nem com adiante. Eu sou protagonista. O site foi crescendo demais em acesso. E, com isso, minha renda extra, que já era maior que o meu salário, já estava me dando muito incentivo para largar meu trabalho. Mesmo assim, eu fiquei lá. Mesmo assim, eu não pedia demissão. Eu tinha um trabalho, assim, tipo, como um porto seguro, como uma segurança. Já que a internet era coisa muito nova para mim. Tinha surgido ali. As coisas estavam acontecendo muito rápido para mim. Eu tinha lá meus 22, 23, 24 anos. Estava acontecendo nessa fase. Então, foi tudo muito rápido para mim. Mas eu queria mais. Tipo, é incrível como eu sou guiado pela paixão no que eu faço. Eu resolvi, então, pegar o site Cifras, né? Que eu tinha, o site Cifras que eu tinha. E levar isso para o mundo. Mas não em português, né? Então, eu simplesmente clonei o site inteiro e traduzi o site para inglês. Ninguém no mundo tinha algo parecido. Você tinha vários sites de tablaturas, de cifras, né? Para violão e guitarra. Mas nada como o que eu tinha criado. Então, eu criei um site chamado eCords.com. Bom, era assim, pessoal. Era um site idêntico ao Cifras, só que traduzido basicamente isso. Mas era um site que eu tinha só como apoio. Na verdade, para ser honesto, eu nem esperava muito dele, tá? Ele estava tendo cerca, assim, tipo de 2 mil a 3 mil acessos por dia. O que não era muito para um site, tá? Tanto que no Cifras eu estava tendo 60 mil, sabe? 70 mil, enfim. Está muito grande. Então, isso no início do site, tá? Então, assim, 2 mil, 3 mil visitas por dia era muito pouco. Então, aconteceu outra coisa que eu posso dizer que mudou a minha vida. Vamos lá. Eu recebi uma ligação do meu pai que queria me vender um terreno. Falou que tinha um terreno para vender na região dos lagos, no Rio de Janeiro. E assim, eu já estava recebendo bastante dinheiro nos meus sites que eu tinha feito, principalmente nos sites Cifras. mais do que com o meu salário. Mas eu pensei, eu não quero pegar esse dinheiro que eu estou recebendo e gastar dele. Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero ter folga para gastar, tá? Aí, o que eu fiz? Tive a ideia de pegar o conteúdo do site, do e-cortes, do site gringo, e pegar algumas partes, criar algumas funcionalidades, e vender essa funcionalidade como conteúdo premium. Algumas funcionalidades a mais, tipo impressão de música, songbook, vídeos. Eu publicava vídeos antes de existir o YouTube. Então, eu comecei a fazer isso. E olha, eu fiz tudo isso numa tarde. Para ser honesto, numa tarde. Tive essa ideia, comecei a fazer. Pronto, fui dormir. Deixei lá, coloquei lá para vender com o PayPal. Fui dormir. Aí, o que acontece? No dia seguinte, fui lá, conferi meus e-mails, como qualquer pessoa faz, não é verdade? Fui lá de manhã, conferi meus e-mails. E tinha lá, fulano de tal, pagou 1 dólar e 99 para usar o seu site. E assim, pessoal, tipo, eu tinha criado os valores na minha cabeça. Não segui uma razão para criar valor. Criei três planos de assinatura lá. Porque eu nem me lembro qual. Só me lembro desse mensal que ficou na minha cabeça, né? Tanto que era até um valor muito ruim, porque o PayPal me tirava muita taxa. Mas eu não pensei nisso na hora. Mas imagina a minha euforia. Eu finalmente ganhei dinheiro sem ser com patrocínio dessa vez. Aí fui vendendo uma coisa na internet. Foi a primeira vez que eu fiz marketing, só como a gente conhece hoje. Vendendo alguma coisa. Mas não tinha os nomes que a gente fala hoje, né? Então eu corri, contei para a Andresa, minha mulher que estava dormindo. Ela não acreditou e tal. A gente ficou muito feliz. E aí sempre, sempre começavam a vir novos e-mails para a gente. Chegando. Fulano pagou tanto, fulano pagou tanto. E eu indo para o trabalho ainda. Não tinha pedido demissão. E ela estava sempre me ligando, falando, Peter, hoje entrou tanto e-mail. Hoje entrou tanto na conta da gente. Eu falei, não estava acreditando. Gente, era uma bola de neve. Muito grande. Porque era recorrência. E o que acontece? Eu já estava ganhando cerca de 20 vezes mais do que o meu salário. Era assim, tipo, muito mais. E mesmo assim não pedia demissão. Porque isso bate na gente. A gente fica meio hipnotizado. Mas aí eu posso dizer para vocês que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Foi em 2003. Não, em 2003. Foi quando eu decidi sair do trabalho. E eu vou falar para vocês que foi muito relutante. Vocês podem falar, pô, Peter, mas sair do trabalho, ganho 20 vezes mais. Como é que você fica assim, preocupado? Mas a gente fica. A gente fica porque a gente cria um cotidiano, uma dependência mental muito grande. Mas eu tive que ser o protagonista mais uma vez. Eu tive que ir embora e me dedicar ao meu trabalho. Foi a decisão mais difícil. Foi a decisão mais assertiva que eu já tive. E para vocês terem ideia de como eu estava perdido nessa decisão. Quando eu pedi demissão, no dia que eu acordei, que eu tinha trabalho, no dia seguinte que eu teria trabalho, eu acordei no mesmo horário. Meu corpo estava com aquele horário biológico. Então, eu acordei de manhã, não tinha ninguém acordado. Estava todo mundo dormindo. E eu sempre acostumado a correr para o ponto de ônibus para pegar duas horas em direção ao meu trabalho. Eu não tinha mais que fazer isso. Eu estava tão perdido que eu peguei uma vassoura e comecei a varrer meu quintal. Pensando na minha vida, conversando comigo mesmo. Falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Tanto que minha mulher falou até hoje que eu tinha que pedir demissão mais vezes, né? Para varrer mais quintal. Mas isso mudou muito para mim. Isso fez um efeito muito grande em mim. Para até eu me desprender dessa preocupação do trabalho, demorou um tempinho. Mas, como eu falei, foi muito assertivo, né? O tempo passou. E eu tomei outra decisão que mudou minha vida. E provavelmente foi o que me colocou aqui. Desprende para vocês. Eu entrei para o YouTube. Primeiro com o canal de música, tá? Que foi o canal do Cifras, do TV Cifras. E depois com o canal de quadrinhos. Ou seja, olha isso. Minhas duas grandes paixões na vida. Eu comecei a mostrar meu rosto. As pessoas começaram a me conhecer. O canal de quadrinhos em net foi crescendo. Eu atingi milhões de inscritos. E isso aconteceu o seguinte. Quando eu morava na Califórnia, nos Estados Unidos. Ou seja, eu nem tive o feedback de saber se as pessoas me conheciam mesmo, sabe? Não dava para saber isso. Porque onde eu morava não tinha brasileiros. As pessoas me falavam. Peter, caramba. Pessoal que te conhece muito. Que bacana. Mas não adianta a ficha não cai. Sabe? Então, numa viagem para o Brasil, depois de quatro anos com o canal. Eu fiz uma viagem para o Brasil. E aí eu tive certeza que, assim, tipo, o pessoal conhecia meu rosto. Quando eu cheguei no aeroporto, muita gente começou a me parar para tirar foto. Foi um mundo completamente novo para mim. Isso abriu muitas portas para mim de uma forma totalmente diferente. Eu comecei também a ser procurado por marcas que queriam anunciar comigo, olha só. Ou seja, não era mais eu que procurava as marcas, né? As marcas que me procuravam. Então, mudou muita coisa para mim. Eu ganhei três anos consecutivos, né? O prêmio de melhor influenciador da minha área. E hoje, inclusive, atualmente, eu estou indicado de novo esse ano para mais três prêmios. E esse é o feedback ao que eu me refiro. É isso que paga o meu trabalho, além do dinheiro, lógico. E prova que eu continuo sendo o protagonista da minha vida. Desde que eu comecei a empreender, eu aprendi com os meus erros, com o feedback da minha audiência. Eu sempre adorei interagir com o pessoal, sabe? Ouvir o que o pessoal tem a dizer para mim. Qualquer crítica para mim sempre é bem-vinda, porque eu sempre usei isso para melhorar. E isso faz a gente melhorar sempre. E eu aprendi isso desde criança mostrando os meus desenhos. Por exemplo, imagina que você, nesse momento, vamos lá, você está numa linha temporal. Quem assistiu Vingadores Ultimátric, inclusive, vai entender o que eu estou falando, né? Imagina que nessa linha temporal, que você se encontra agora, ela já está traçada, desde o início. Você está numa linha traçada, uma história traçada para você. E existem linhas temporais paralelas acontecendo nesse exato momento. Só que realidades muito mais prósperas do que essa que você está. Sabe? Mais abundante. No filme dos Vingadores Ultimátric, a gente precisa voltar no tempo para criar uma nova linha temporal. Mas digamos que na sua vida é bem mais simples. Basta você tomar as decisões corretas. Você teve uma ideia legal? Algo que fez total sentido para você? Tipo, que vai mudar muita coisa? Executa essa ideia. É justamente isso que pode te jogar numa outra linha temporal. Muito mais próspera. Mais abundante. Você está nessa. Você pode ser jogado para essa outra aqui muito melhor. Você já pensou, por exemplo, se o Bill Gates não tivesse tido a ideia de criar um sistema operacional? Lá começando na garagem dele? Ou imagina, por exemplo, se o Elon Musk não tivesse começado uma empresa de mapas e páginas amarelas? Ou então imagina o Steve Jobs. Se o Steve Jobs não tivesse vendido a Kombi dele para poder pagar os custos do primeiro computador pessoal do mundo? Sério, como é que seria o mundo hoje? Enquanto você postergar as suas ideias, enquanto você for coadjuvante, ou enquanto você for espectador, a prosperidade não vem e nem a riqueza. Eu tive ideias que mudaram a minha vida. Que me colocaram, como eu falei, em outra linha temporal. Outra linha temporal. Com isso, eu posso dizer que eu atingi a riqueza pessoal e financeira. Eu posso parar de trabalhar completamente. Eu já poderia ter parado de trabalhar no meu quarto ano de site, para você ter noção. Mas, Peter, você não disse que só fica rico trabalhando para mais de um chefe? Exatamente. Eu não esqueci o que eu falei. Sabe como? Empreendendo. Arriscando. Se você quer enriquecer, você tem que arriscar. Você tem que fazer acontecer. Você tem que empreender. E se você empreende, você vai ter vários chefes. E esses chefes sabem quem são? São os seus clientes. Você é o protagonista da sua vida. É você quem decide em qual linha temporal você vai viver. E não outra pessoa. Enquanto você tiver um patrão, um só patrão que seja, é o seu patrão que enriquece. Então, seja rico trabalhando para vários patrões dos seus clientes. Sabe Bill Gates, Elon Musk ou qualquer outro bilionário inativa? Todos eles têm algo em comum. Eles têm milhares de patrões. Então, eu volto a perguntar para você. Você tem chefe? Obrigado, pessoal. É isso aí. Valeu. Tchau.